Música Babi, Pia e Irã, não é sonho não, não é fanfic, é fato! Vocês são os três grandes finalistas da Fazenda 14! Atualização, enquete Fashion Bubbles Quem deve vencer a Fazenda 14? Grande final Os finalistas Babi, Pia e Irã Enquete com 68.557 votos Atualização, 16 horas, quarta-feira, 14 de dezembro A primeira e campeã até o presente momento Bárbara Borges, 60,33% Na segunda colocação Bia Miranda, 27,65% Terceiro e completando o pódio Irã Malfitano, 12,03% Dizendo o pódio Dizendo o pódio A segunda colocação Bia Miranda, 27,65% A segunda colocação A segunda colocação A segunda colocação A segunda colocação Transcrição e Legendas Pedro Negri